Borg com G mudo no final. Oi, Cris! Seja muito bem-vinda! Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Estava baixando aqui com vocês desde o começo, hein? Desde o começo. Que legal. Que coisa boa. Seja muito bem-vinda. Vi que o seu Instagram já tem a fotinho do 22, na foto de perfil já é 22, ou seja, declaradíssima. Sim. Na verdade, eu tive a oportunidade, eu fui para o Brasil, né? Foi perto da Marcha para Jesus, e eu tive a oportunidade de conhecer o Bolsonaro pessoalmente. Foi muito especial para mim. O que você fez contra? A princípio, eu sempre falei, eu olhei dentro dos olhos dele, e eu senti paz no meu coração. E todas as pessoas que eu falei, eu falei, gente, eu conheci ele pessoalmente, e eu olhei no olho dele e senti paz no meu coração. E a partir desse momento eu falei, não, é esse que é o nosso presidente, é esse que eu quero que continue. E também vendo tudo o que ele defende, né? Eu sou da direita também, acredito em tudo o que ele defende. Sou cristã, né? Sou a favor de muitas coisas que ele vem fazendo. E eu acredito que o Brasil vai se tornar melhor para as nossas futuras crianças com o Bolsonaro. Que bacana. Aliás, eu estive lá em Curitiba, lá no Fight Music Show, apresentei a sua pesagem, né? Que legal. Você, desde ali, já, na toda, com posicionamento ali, a única, né? A única do... Aliás, do evento inteiro, não só vou falar das mulheres, não, mas das mulheres você é a única com posicionamento, e também dos homens, né? Então, acho que do evento inteiro só teve você, né? Eu acho importante, na verdade, assim, até os cristãos, as pessoas ali que sabem da palavra, sabem que vai chegar um momento que a gente vai ter que se posicionar, né? E não pode ficar em cima do muro, né? Eu sei que as pessoas estão falando, é difícil você poder mudar um petista. Ele já está ali, vinculado do que ele quer. Mas, com certeza, as pessoas que estão ali em cima do muro ali, que não sabem quem é quem, a gente pode conversar com eles e mostrar o caminho. E eu sempre lutei, né? Pintando meu rosto com as cores do Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Todas as vezes que eu vou lutar, eu luto pelo meu país, luto pela minha família, e faço o meu melhor. E, como todos os lutadores falaram, quem luta de verdade, vota 22, né? Foi em contral. Quem luta de verdade, vota 22. E é isso. O Cris? Existe hoje um... Hoje não, desde 2018. Uma perseguição muito grande a quem se coloca como de direito, a quem se coloca como bolsonarista. E essa perseguição é redobrada a quem se coloca como você, como cristã. Parece que é um pecado você usar da religião e falar de Cristo, e falar de Deus, e falar de religião, numa eleição, numa dinâmica política. Eu queria saber que tipo de perseguição ou cancelamento ou cerceamento do seu trabalho que você recebeu entre os seus. E se, eventualmente, você recebeu isso, isso te torna mais forte, de alguma forma? Então, na verdade, eu já sofro esse preconceito desde por ser cristã, né? Como que você vai falar de Deus e vai numa luta pra ter alguém e lutar com alguém, né? Eu, na verdade, eu vejo que é um esporte que Deus me colocou, né? Eu sempre joguei handebol e, do nada, eu comecei a lutar. Me chamaram, falaram que eu tinha muito talento pra ser lutador e eu comecei a treinar. E tô 17 anos fazendo isso. Então, o que eu faço? Eu faço o meu melhor, né? O meu melhor pra Deus. Se ele me colocou lá, eu tenho que mostrar meu talento, né? Dar o meu melhor e sempre representar ele onde eu vou, né? Você for se trazer luz na escuridão. É isso que eu faço. Então, na verdade, é preconceito, né? Eu já sofro bastante, né? Aí, realmente, quando eu comecei a me posicionar, perdi seguidores, com certeza, né? E até recebi mensagem ali sendo agredida várias vezes, mando várias mensagens. Mas eu já tô acostumado, no meu esporte, receber isso, né? Então, a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Então, quando alguém joga algo negativo pra você, tem que ver o que você tem que tirar do lado bom disso, né? E, realmente, meu coração, eu tô feliz porque eu tô me posicionando, né? Você que é cristão, você que sabe a Palavra de Deus, vai chegar o momento que você vai ter que se posicionar, né? E esse é um dos momentos também, né? Muitas coisas aí que vocês sabem que o nosso presidente é a favor, por exemplo, não a favor do aborto, por exemplo, não legalizar a droga. Então, tem várias coisas que eu também tô de acordo e na Palavra de Deus também. Então, acho que se você defende o que você defende, a gente tem que estar do lado, né? Então, até após a minha luta, foi chamada pra ir num programa ali na Globo. Eu acredito que depois que eles viram o meu condicionamento, também falaram, ah, não, vamos deixar pra próxima. Então, mas assim, o que vai vir por Deus vai continuar. O que não é pra ser de Deus do caminho vai ser portado. E é isso que eu tô sempre seguindo minha carreira, seguindo minha vida dessa forma e sempre me posicionando do lado certo. Ô Cris, você tava falando de uma das pautas do Bolsonaro, uma da que ele bate bastante é a questão da identidade de gênero. E eu queria saber da tua opinião que saiu um documentário muito interessante dos Estados Unidos, do Daily Wire, chamado What is a Woman? Que ele pergunta o que é uma mulher e em determinado momento ele entrevista, ele faz aquele caso do homem que acabou disputando contra as mulheres na natação. E ele chega a entrevistar uma das pessoas que não quer ser reconhecida e ela fala, eu não tô aparecendo porque se eu der a minha opinião, eles me tiram, o patrocinador me tira tudo e eu não consigo mais competir. Queria saber, o que você acha de tudo isso e se você já chegou a estar perto de uma situação dessa? Não, na verdade tem uma lutadora, né, que luta e falaram se eu lutaria com ela. Na verdade, assim, não lutaria, né, eu acredito que mulheres lutam com mulheres, não tem nada contra, né, essa é só opção, mas eu acho que totalmente desvantagem, né, você nascer homem, né, ficar um tempo até o nadador, um tempo competindo com homens e depois você vai mudar pra competir com mulher, né, eu acho que é bem diferenciado isso. E sobre as crianças, eu também não concordo, né, sobre esse assunto com as crianças, eu acho que a gente tem que, as crianças, elas têm que ter a liberdade de ser criança e quando chegar a hora certa, elas vão ver ali qual vai ser a hora certa, mas a gente não tem que impor isso, com criança não tem idade disso e é isso. É injusto, né, é muito injusto essa coisa de querer colocar o homem, é engraçado que você não vê nenhuma mulher tentando virar homem pra lutar com outro homem. É, você não vê, você não vê nenhuma mulher querendo lutar com o homem, é verdade, é verdade. É mais que injusto. Eu acho que é mais que injusto. Deixa a mulher falar, homem. Ai, perdão. Na Tailândia, na Tailândia, tem um homem que eles chamam Lady Boy, né, Lady Boy que eles chamam. E ele falava que ele era gay, mas ele lutava com o homem, Muay Thai. Ele deve estar vivo já, ainda, tal. Ele lutava com o homem, não lutava com mulher, não. Ele lutava com o homem. Ele lutava maquiado, mas ele lutava com o homem. Eu até concordaria com um homem, por exemplo, que é gay, lutar com outro homem que é gay também. Não é gay, é trans, né? Ou trans, enfim, sei lá. Gay não, a solidariedade é um papel. É, enfim, é. Não, é por exemplo, quem é trans... É que eu acredito que a força é diferente, né? A força é diferente. Não, é que também lutar com outro homem, e diz se eu tô falando a verdade ou não. Como eles tomam alguns hormônios pra afinar a voz, pra não crescer mais cabelo, né, pelo na barba e tal, a força também fica alterada. Mas fica alterada, mas você construiu o seu corpo com hormônio, com testosterona, o tamanho da sua mão, da sua ossatura, do seu pulmão, é tudo maior. É um corpo, é uma anatomia de um homem construído. Se eles querem lutar, então eles que lutam entre eles. Agora, o que eu acho que é mais curioso, que é mais que injusto, é covarde. É covarde. Você tem uma lutadora de MMA americana, que agora me fale o nome dela, ela já levou uma outra lutadora a ter uma compulsão cerebral, ou seja, quase a morte. É um homem, anatomicamente, esmurrando uma mulher, e as mulheres, inclusive as feministas, não podem dizer nada vendo um homem biológico batendo numa mulher, porque, eventualmente, por causa da questão da identidade de gênero. Aí a minha pergunta é pra você, mais incisiva, ô Cris. Tem jeito de você atacar esse tipo de coisa? Vocês, atletas, tentam criticar isso de frente, mas vocês sobram a represária? Que tipo de cerceamento de voz que vocês recebem dentro do meio do atletismo? Não, na verdade, assim, pra mim nunca apareceu essa opção. Não. Nunca apareceu essa opção, mas com certeza, assim, os homens são mais fortes que as mulheres, com certeza. Eu treino com o homem todo dia, eu sei qual que é a diferença. E quando a pessoa já nasce biologicamente o homem, com certeza ela tem uma vantagem muito maior do que lutar com uma mulher, ou praticar algum esporte com uma mulher. Mas, pra mim, assim, no meu dia a dia, eu nunca passei por isso, né? E eu acredito que talvez algumas atletas, sim, se posicionaram. E daí, se você aceita ou não aceita, né? Na verdade. Ô Cris, e pelo fato de você ser de direita, é pelo fato, por exemplo, nós estamos vendo vários esportistas de direita, que, por exemplo, quando você entra na arena, só depende de você, só depende de você, não tem ninguém ali que possa fazer aquilo por você, é o teu mérito. Você se tornou de direita com essa base, porque a esquerda é muito coletivista, sempre também se vitimizando, ah, não consegui isso, sempre culpando outros pelo seu fracasso. Você se tornou de direita por entender essas questões de como esportista só depende de você, só você sabe o que você treina, a questão da pesagem, de você estar no peso, de você estar preparada. Eu tive um bom exemplo na minha família, né? Meu pai, eu sempre vim, eu vim numa família humilde, né? Eu vim sempre meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, sempre lutando, tentando dar o melhor pra gente, né? E eu tento fazer o melhor pra mim e pra minha família, né? Respeito todos os meus fãs, né? Eu tenho um carinho, um amor muito grande pra todos os meus fãs, respeito cada um deles, mas acredito que o jeito que você quer viver, né? O que você defende, isso é seu, né? Isso é seu, você defende, é seu. Então, toda vez que eu vou entrar pra lutar, eu defendo o que eu acredito, né? Toda vez que eu vou lutar. E, com certeza, quando eu vim pros Estados Unidos, eu nem falava inglês, né? Cheguei aqui, o meu esporte era muito maior aqui, no começo, né? Eu sou uma das pioneiras que lutaram em MMA. Então, no começo, é bem difícil pra mulheres, assim. Bem difícil mesmo, muito preconceito. Mas eu não deixei nada disso me atrapalhar, né? Eu deixei isso usar como motivação pra poder abrir as portas pra outras mulheres, né? No meu esporte. Então, isso que sempre foi o objetivo. Levar o nome do meu país muito longe. Dar oportunidade pra outras atletas que virem e poderem lutar. E também ajudar a minha família. E sempre ajudar a comunidade, né? Ajudar os projetos sociais. Eu sempre tento retornar, voltar pro Brasil fazendo um papel de cidadã. E dar o meu melhor. E trazer oportunidade pra outros atletas também. É, é legal, né, Cris? Até porque você, como um atleta... E você sabe, né? Que o atleta aqui no Brasil, ele vem de uma categoria bem de baixo mesmo. Bem na dificuldade, né? Na falta de incentivo. E a galera se espelha muito em você, né? Ver o... Eu tô até meio aqui emocionado. Na verdade, eu tô um pouco com sono. Mas não é. A galera não se espelha muito. Eu sempre converso com as pessoas que estão começando a lutar. E eu já aviso eles. Não vai ser fácil, né? Então, por isso que a gente tem que escolher algo que a gente ama pra fazer. A gente não pode pensar só no dinheiro. Se você pensar no dinheiro, vai ficar difícil? Você vai existir. Mas se você fizer com um amor que você ama fazer, se você não ver dinheiro ainda, né? Não ver retorno ainda, você vai continuar lutando, persistindo, disciplina. Tem dia que vai ser difícil, mas você tá lá de volta, né? Que a vitória vai vir de alguma forma. Isso não só no meio da luta, mas em qualquer trabalho, em qualquer esporte, em qualquer profissão que você vai ter, né? Tua dedicação, né? Não desistir na metade do caminho. E eu sempre quis mostrar isso pros meus fãs, né? Você ser determinado dos seus objetivos. Você vai conquistar no final. Não tem como. Não precisa passar na perna de ninguém. Não precisa você desingirir mais de ninguém. Você só tem que fazer o teu trabalho direito. Que a bênção vai vir. Ô Cris... Só um momentinho, Adelise, de você fazer a pergunta. Até a galera que tá com dificuldade de achar live. É só entrar lá no canal do YouTube Jair Bolsonaro. Escreve Jair Bolsonaro e é o segundo vídeo. Eu não sei por que ele não tá em primeiro. Aí ele tá em segundo. Você entra em segundo em Jair Bolsonaro. E aí você entra na live, que tem muita gente no chat com dificuldade, né? Falando que tem gente com dificuldade de achar live. E a gente tá pedindo pro pessoal também curtir. E muita gente tá na live em outros canais, pedindo pro pessoal vir pro canal do Jair Bolsonaro. O oficial. O oficial. Parece que o Gui tem que ir embora. Como assim você tem que ir embora? Posso, posso... O som tá morrendo. Eu não vou aguentar a sua intituição. Mas peraí, são só as 6h10 da manhã? Tipo assim, você dormiu, não? Não, não. Daqui a 12 horas acaba. Daqui, é... Eu volto lá no 11h30. 11h30 eu tô aí, 11h30. 11h30 o Flávio Bolsonaro também pergunta. Muito obrigado de verdade aqui. Pô, quero agradecer o espaço aqui. Me sensibilizo com a causa também da censura Jovem Pan. Eu que, pô, trabalhei 5 anos no Pânico, 3 anos na Jovem Pan. Poxa, tem... É, aí vai ser censurado. Aí não dá. Derruba a live. Mas agradeço de verdade. Então, eu falo mais uma vez, justamente pela informação. A política da informação. A gente tem acesso à informação. A mesma informação, vou falar mais uma vez. A mesma informação que chegou até mim, ela precisa chegar até você. E a gente faz isso com isso. Sem censura. Sem censura com a política liberal. Valeu, galera. Um abraço. Dia 30 é 22. 22. Boa. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Beijão, viu? Trabalhei com você. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Foi sensacional. Beijão. Quem que vem? Beleza. Ó, o Zé Aldo vai estar aqui. O Minotauro vai estar aqui. Quem mais? O Showroom vai estar aqui. O Vitor Berfor vai vir? Ai, que legal. Por Skype. Não, e bacana sim. A galera da luta toda está se posicionando, né? Eu vi que você tem foto com alguns lotadores também. Vários lotadores que você tem foto se posicionaram, né, Cris? Acho muito legal, né? Na verdade, até quando eles foram se encontrar com o Bolsonaro, eles perguntaram para mim, Cris, você pode? Eu falei, tinha um compromisso aqui. Mas eu fiquei muito feliz de ver a nossa família, né? Nosso mundo aí do MMA se encontrando e dando o seu melhor e dando suporte para o Bolsonaro, nosso presidente. E eu fico muito feliz mesmo. Fico feliz. O José Aldo é um grande atleta. Com certeza, né? Os fãs vão olhar para ele, ver a posição dele. Com certeza vai abrir os olhos de muitas pessoas. Eu tenho uma coisa para contar aqui para você. Queria saber se você sabe disso. Algumas coisas que o Bolsonaro fez pelo esporte. Então, por exemplo, os jogos escolares estavam parados há 17 anos. E ele retomou os jogos escolares. E o sistema de jogos escolares reestruturou o sistema de jogos escolares. E hoje está funcionando. E aquele aluno que é dos jogos escolares e que a família recebe auxílio Brasil, o fato dele participar dos jogos escolares, de ter um filho participando dos jogos escolares, aumenta em mais mil reais o auxílio Brasil da família, ou seja, chegando a mil e seiscentos reais para que a criança continue no esporte. Você sabia disso, Cris? Não! Super legal isso. Então, vou te dar mais notícia boa. Esse governo, em três anos e meio, entregou mais de 4.500 obras que estavam paradas só obras do esporte. Várias obras estavam só com 4% concluído e terminou de concluir a obra. Então, assim, o bom desse governo é que ele pega o que estava parado há muitos anos, como a transposição do Rio São Francisco e tantas outras coisas, e entrega. E só nas obras do esporte foram 4 bilhões de reais investidos. Sabia, Cris? Nossa, não sabia, mas que legal. É legal porque a comunicação... Sabe por que você não sabia? Porque, normalmente, a grande imprensa não fala, não noticia o que o presidente... A gente faz. Na verdade, as coisas boas que a gente faz, a pessoa não like, não curte, não compartilha. É, notícia boa parece que não chega. É verdade. A Bolsa Atleta também, os valores hoje variam de 370 até 12 mil reais. E são mais de 7 mil pessoas que recebem o Bolsa Atleta. E uma outra coisa muito bacana, que foi uma encomenda do presidente Bolsonaro, o pessoal do jiu-jitsu que está aí ouvindo. O jiu, ele vai ser um esporte que vai estar dentro das escolas. Legal. Vai ser nas escolas públicas. É um projeto que é do presidente Bolsonaro. Quem está relatando é o João Roma e deve aprovar esse ano na Câmara, pelo menos. Bacana, não é, Cris? Eu acho muito importante a arte marcial. É muito importante para o atleta, para a criança. Você aprende disciplina, você aprende defesa pessoal. Para as mulheres é muito importante aprender defesa pessoal. E dar uma confiança. Dar confiança em todos os sentidos. Fico muito feliz, não é? Eu acho que em Abu Dhabi, em vários lugares lá na Arábia, lá na Medellista, que tem já jiu-jitsu. Tem jiu-jitsu na escola. Eu acho que é muito importante para as crianças estar no meio de fora. Criar alta confiança, né? Sim. O esporte me salvou. Eu comecei com handebol na escola aos 12 anos. Fiz atletismo também aos 12 anos. E aos meus 19 anos, eu já estava na faculdade. Consegui bolsa em escolas boas, por causa do esporte, por causa do handebol. Por causa do atletismo. E com os 19 anos, eu já estava na faculdade. Me encontraram e falaram, acredito que você pode ser uma grande lutadora. E quando eu tinha 19 anos, comecei a lutar. E agora faz 17 anos que eu vivo do esporte. Então, isso que eu falo. Quando a gente ama o que gosta, teve problemas. A gente teve vários momentos difíceis da minha carreira teve. Mas quando você faz um amor e você acredita no seu trabalho, acredita nas pessoas ao redor de você, não tem como não dar certo. Vai dar certo sim. Ô Cris, essa ética da responsabilidade individual que você tem, tão arraigada na sua história, desde cedo, no handebol, no MMA, na luta, no atletismo, ou seja, em que a sua vitória ou a sua derrota depende exclusivamente de você, você acha que essa ética de responsabilidade individual te aproximou mais da direita e do próprio cristianismo, daquilo que você acha que você é responsável pelo seu sucesso e você é responsável pelo sucesso também de ajudar o outro dentro do atletismo, dentro do handebol que você atrapalhou em esportes coletivos. Você acha que isso se adapta mais à circunstância de alguém que se coloca à direita e não se vitimiza e não precisa culpar o outro por uma eventual derrota sua? E você, quando perde e volta em cima e dá a volta por cima e vai atrás? Isso é uma coisa mais à direita? Eu acredito que tem muito com a palavra de Deus. Eu acredito que quando Deus dá uma responsabilidade, você tem um talento de algo, não é só para você. Não é só para você. Não é só pegar, ser egoísta. Eu ganhei os quatro centurões principais no mundo do MMA feminino, todos os quatro principais. Eu vou pegar esse centurão só e guardar para mim? Não, eu tenho que tentar ajudar os próximos atletas que vão vir. Algo que no UFC, por exemplo, eu fiz várias lutas peso casado, lutei para ter minha categoria, sofri muito, bati peso, sacrifiquei, mas eu sabia que ia abrir as portas para novas atletas virem. Não é uma coisa de ser egoísta, só pensar em você. Não acredito que você tem que pensar nos outros também, abrir oportunidades para os outros também. Eu acho que você está ali por algum motivo, isso não está só por você. Você tem que trazer a luz aonde está escuro, dar oportunidade, trazer esperança. E é isso que eu vejo que o Bolsonaro faz. Ele traz esperança, traz oportunidade para as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Aonde a gente está, a gente tem que dar o nosso melhor. Tem que dar o nosso melhor. E eu aprendi com certeza com o esporte, e isso eu aprendi que vendo a minha família em casa também, eu acredito que você tem que dar o melhor tudo o que você faz. Às vezes você pensa que não está fazendo diferença nas pessoas, mas você está, de modo que você está. Você tem que ser exemplo onde você trabalha, exemplo na sua casa, exemplo no que você fizer, você tem que ser exemplo. Então, eu sempre tive minha vida regrada dessa forma. E responsabilidade, por tudo que você faz, tem uma consequência. Então, você tem que ser responsável do que você está fazendo, e analisar e saber que tem uma consequência. E uma das coisas que eu sempre penso, as pessoas falam, campeã mundial, o Cristi Bob, pensa, campeã do mundo. Você é campeã do mundo, o que você tem que fazer para modificar o mundo que você vive? Você tem que dar o teu melhor. Eu não quero só ficar na vida das pessoas. Ah, ela era campeã, a grande campeã do mundo e tal. Não, eu quero ser campeã no coração das pessoas. Eu quero transformar a vida das pessoas. Então, o que estiver no meu alcance, no meio do esporte, conhecer um fã, eu quero ser campeã na vida deles também, transformar de alguma forma. Eu acho que é isso que é a função de um presidente. Transformar a vida das pessoas do seu país para melhor, transformar. E isso que eu acredito que eu boto, fé mesmo que o Bolsonaro está fazendo e vai fazer. Maravilha, Cris. A gente quer chamar agora o jornalista Sérgio Camargo, que é ex-presidente da Fundação Palmares. E é uma pessoa muito querida pelo governo Bolsonaro, fez um trabalho excelente na Fundação Palmares. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Você dormiu, Sérgio? Eu dormi muito bem. Que todo mundo aqui passou a noite em claro. Eu dormi mais cedo que o normal para acompanhar vocês. pelas quatro horas assistindo a essa maratona aqui em favor do Brasil, da liberdade e da reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Sensacional. É feio. Sensacional. Ah, está ok. Fala, Adri. Eu sei que é bom te fazer pergunta. Pergunta para o Sérgio. Eu já levei muita cacetada por dizer uma coisa na Jovem Pan e em outros lugares. O Brasil é o país menos racista do mundo por uma razão muito simples. É o país mais miscigenado do mundo. Se é o país mais miscigenado, é claro que a confluência entre raças torna o país menos racista. É claro que existe racismo pontual no Brasil. Como existem homicídios pontuais no Brasil ou estupros pontuais no Brasil, isso quer dizer que o Brasil seja essencialmente estuprador ou homicida. Mas dizem que o Brasil é estruturalmente racista, o que é uma falácia que a gente não vê em lugar algum praticamente, a não ser em casos de exceções, claro. Como é que você combate um discurso que nega a própria realidade que se vê na pele das pessoas? Às vezes você não consegue nem perceber qual é o grau de melanina da pessoa. Como é que você contesta aí? Espera aí um pouquinho. Antes de responder, vamos despedir da Cris. Cris, muito obrigada por você ter vindo. Um prazer estar com você. Prazer te conhecer. Para quem ainda não curte a Cris lá no Instagram, CrisCiborgue com Y, gemudo no final. Você acha a Cris? Ela perdeu alguns seguidores depois que se pronunciou pró-Bolsonaro. Vamos devolver esses seguidores para ela, galera. Vai ganhar seguidores melhores. Obrigada pelo carinho de vocês aí. Dia 30 de outubro é Bolsonaro. Vai lá, galera. Um beijo. Tchau pra vocês. Obrigado pelo carinho. Beijo, Cris. Tchau, tchau. Beijo. Procésio.